Fala aí rapaziada, belecinha com vocês? Galera, é... Olha esse vídeo que eu quero mostrar pra vocês o meu primeiro lançamento do meu foguete aqui no Oxygen Cara, já joguei várias vezes esse jogo, já cheguei inclusive até no ciclo 2000 e taralá E taralá, eu nunca consegui chegar nessa fase do foguete, porque tem vários critérios pra chegar aqui Tem que forjar o aço e pra fazer o aço tem que ter os ingredientes, um deles é ferro e o outro é casca de ovo pra você fazer o cal Primeiro tem que ter a casa pra fazer o cal, pra depois você fazer o aço Então tem todo o processo, eu nunca consegui chegar nessa fase Então eu tô aqui com o foguete pronto, pra quem conhece o jogo O primeiro foguete que você faz é um foguete a vapor, motor a vapor Tem a pesquisa pra outros tipos de foguete, mas os outros foguetes eles são... Os outros foguetes você precisa fazer essas pesquisas aqui, que são as pesquisas Interestelar Você precisa fazer pra você conseguir fazer esses foguetes Então o primeiro mesmo que a gente consegue usar é o foguete a vapor E eu consegui fazer ele aqui, eu coloquei com três módulos de pesquisa E eu pretendo lançar ele, fiz a automação A automação ela tá feita da seguinte forma Na hora em que o duplicante estiver aqui dentro da cápsula E ele estiver pronto, vai mandar um sinal verde Eu coloquei um portão notch aqui, que ele vai inverter o sinal Então quando aqui ficar verde, aqui vai ficar vermelho E vai encolher o nosso pórtico Aqui ó, vai encolher o foguete de espaço pra sair E as portas aqui também, elas vão se abrir Tá? Então... Tá aí ó... Eu não tô ouvindo o game, que eu acho que eu mutei Pera aí... Ahn, tô mutado mesmo... Pronto... Tá aí ó... Eles tão construindo aqui o cabo de... O cabo de automação, que era o da porta Acho que era o último que faltava Então, quando o duplicante estiver aqui dentro Ele vai mandar um sinal verde Que a porta aqui, vou negar a notch Vai inverter o sinal E aqui vai passar a ser... A ser vermelho E vai encolher E ao mesmo tempo vai abrir aqui Eu coloquei aqui o... Detector espacial Pra quando detectar o retorno Do... Do nosso foguete aqui né O Netuno, que tá o nome dele Quando o Netuno voltar Essas portas se abrirem E ele poder... É... Ter condição de... De entrar... Pousar... Porque se deixar aberto também Os meteoritos Que são os regulitos aí Que vêm do céu e do espaço Vai acabar entupindo aqui Vai virar uma bagunça Como eu tenho muito vapor aqui ó... Eu tenho muito vapor aqui E ele acaba condensando Porque... Ele fica parado dentro do tubo Acaba esfriando E isso acaba virando água né... Então... Por isso que tá aqui ó... Com a marquinha aqui ó... Pra arrumar porque... Ele tá condensando e vai acabar virando água Vou ter que lançar esse foguete O mais rápido possível E eu preciso fechar aqui também A minha entrada de água Foi muito difícil fazer essa salinha também A princípio eu tentei fazer aqui do lado Não deu certo no vácuo E eu aproveitei toda... O calor do regulito ó... De toda essa sala aqui ó... Que tá tudo quente O regulito vem... A 258 graus pra mais... Às vezes cai até 320 graus E eu tô aproveitando todo esse calor Pra fazer essa sala ficar quente Água que eu jogo aqui dentro Evaporar, virar vapor E essa bomba aí como vocês viram Essa bomba aí ó... Que tem que ser de aço Ela vai mandar... Nosso vapor lá pra dentro do foguete Ele já tá cheio Eu só preciso determinar o destino pra ele É... Vamos lá... Deixa eu só ver aqui a parte da água Porque eu preciso fechar aqui ó... É... Eu preciso parar de mandar água pra cá Pra parar de gerar vapor Pra isso parar de ficar quebrando Não... Acho que eu já desliguei Deixa eu ver se ele tá desligado Ou não... Deixa eu ver se ele tá ligado É... Eu só consigo saber pela automação É... Parece que tá desligado Tá vermelho ali... Tá desligado Enfim... Vamos lá... Eu vou mandar aqui pra... Eu vou mandar... Pra dentro O nosso... O nosso... O nosso... Astronauta Só vai ele nessa primeira viagem Eu vou até deixar mais lento aqui ó... Eu vou deixar mais lento aqui ó... Eu vou deixar mais lento Pra acompanhar tudo... Sortinho aí... Tá vendo ó... Tá pingando ó... Tá condensando... Ó... Agora por tá condensando... Ele vai consertar... Mas provavelmente... Já já... Vai quebrar de novo... Olha lá... Ele tá lá dentro... Já entrou... Olha lá... O pórtico abriu... Vamos esperar... Por... As escotilhas abrirem... As escotilhas estão abrindo... Estão se abrindo ó... Estão se abrindo ó... Estão se abrindo... É o que eu falei da automação lá ó... Na hora que o boneco... É que eu não mostrei... Mas ele tá lá dentro... Ele entrou... O duplicante tá lá dentro... Na hora que ele entrou... Ele inverteu o sinal da automação... Tá vendo ó... Ficou verde... Como eu tenho a porta no norte aqui... Ela inverta o sinal... E passa a ser vermelho aqui... Sendo assim... Vai encolher... Essa... Essa porta aqui... Esse pórtico né... E... Aqui por tá realmente verde... Já vai... Já vai abrir a... A escotilha... Hum... Eu acho que eu preciso... Colocar aqui... Escolher a missão... Acho que eu vou mandar eles pra... Mandar eles pra essa aqui... Ou pra cá... Ou pra cá... Não sei... Estatística ou pesagem... É não sei pra onde que eu tô aqui... Não consigo... Acho que é aqui... Hum... O que que aconteceu? Recolar o foguete... Tinha que tá habilitado aqui... Iniciar a missão... Tem que esperar essas portas abrirem... Eu acredito... Trajeto de voo bloqueado... Tá escrito lá ó... Tem que esperar essas portas se abrirem... Ele tá lá dentro ó... O nosso... O nosso... O nosso... Cientista... Astronauta... Esperar eles se abrirem... A missão quase tudo se aberta... Está aberta... Caiu tudo... Sumiu lá... O bloqueado... Vamos ver se a gente consegue iniciar agora... Agora tem ó... Iniciar a missão... Como ele tem um foguete a vapor... Ele tem um alcance curto... Então... Ele não consegue ir tão longe... Eu acredito que se tivesse colocado com menos... Menos... Módulo de pesquisa... Ele teria a condição de ir mais longe... Mas como ele tá muito pesado... Ele tá muito pesado mesmo... Ele vai somente... Com... Aquela distância mesmo... Cadê? O mapa estelar... Ó... Só essa distância aqui... Que é entre ali... O... Onde está o nosso... O meteoro... Até... Vinte mil quilômetros mesmo... Então é só clicar aqui ó... Iniciar a pesquisa... Pum... E o nosso foguete vai decolar... Tá preparando... Gera muito calor... Por conta do vapor... Olha a quantidade... De vapor... Que gera ó... Bastante... Eu vou até pausar... Ele tá subindo... Vai subir... Aqui são os limites do mapa... E ele vai subir... Tá? Ele vai iniciar a missão... Já iniciou... Olha a temperatura ó... Olha como esquenta... Esquenta muito... O nosso pórtico... Já quebrou... Olha lá... Foi a 158 graus aqui... Mas... Pra mais ó... Pra mais... Na hora que ele passou né... Na hora que ele passou... Foi a duzentos e... Duzentos e trinta graus ó... Aqui ó... Essa região... Tá duzentos e trinta... Aqui tá duzentos e dezoito... E agora começa a esfriar... Porque tá no vácuo... Mas aqui... Onde ele já saiu ó... É mais frio... Tá vendo? Por conta do vácuo... E como o aço só aguenta duzentos... Duzentas... Duzentos graus... Ele... Ele não suportou... E acabou quebrando ó... Nosso aço... Mas lá... Foi o nosso foguete... Com o nosso duplicante... Lá... Foi... 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 Ó... Quebrou aqui... Provavelmente quebrou... Quebrou... Não... Se querer acabar automatizado... Mas é não... É o pórtico mesmo... É isso aí gente... Foi lançado... Eu já fiz todas as pesquisas... Eu acho estelar... Acho que tem uns... Alguns planetas aqui em cima... Que eu ainda não... Não analisei... Né... Mas como... O meu cientista foi agora em viagem... Em... Em viagem não vou conseguir... Eu vou ter que designar mais um outro duplicante... Pra... Fazer essas... Essas análises aqui... Pra quando... Um... Deles... É... Estiver em viagem... Lá se foi... E agora as escotilhas... Elas vão se fechar... Ó... Elas vão se fechar... Tá fechando... Tá fechando... E aqui ó... Nosso... Detector espacial... Eu espero... Que... Eu fiz ele errado... Fiz de chungo... Eu deveria ter feito ele de aço... É... Quando começar a chuva de meteoro... Caiu um meteoro que já vai estragar ele... É... Quando... Ele detectar aqui o nosso foguete de Netuno... Que está próximo... Aí ele vai mandar um sinal pra abrir as escotilhas... Pra que o foguete possa entrar aqui sem... Sem... Sem quebrar a porta... Porque ele vai entrar... Se... Se... Se tiver fechado... Ele vai entrar e vai arrebentar tudo... É isso aí... Se você gostou... Deixa um joinha... Um forte abraço... Até a próxima... Tchau tchau... Fiquem com a minha vinheta... Fui... Tchau...